A gente fala agora do Bolsa Família, viu gente, do governo federal, esse programa social, olha só, teve uma varredura, né, o governo federal realizou aí no ano passado uma varredura pra verificar as famílias que recebem esse benefício, pra verificar se tem alguma inconsistência, se tem alguma irregularidade. E de março a dezembro do ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Controladoria Geral da União realizaram pente fino em mais de 8 milhões de benefícios do Bolsa Família, o que resultou na suspensão ou no bloqueio e cancelamento do repasse para algumas famílias. Acompanhe a reportagem. A Controladoria Geral da União, a CGU, informou nesta segunda-feira que foram cancelados 3 milhões e 700 mil benefícios do programa Bolsa Família ao longo de 2023, como parte de um pente fino no programa desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além dos cancelamentos, a CGU também bloqueou outros 4 milhões e 700 mil para averiguação e atualização cadastral dos beneficiários. Segundo o órgão, o bloqueio e o cancelamento faz parte de um processo de reconstrução que o Ministério vem realizando no Cadastro Único para Corrigir Distorções do Pagamento do Programa de Transferência de Renda do governo anterior. Em Três Lagoas, 99 famílias tiveram o benefício bloqueado em janeiro. Segundo a coordenadora de benefícios da assistência social, Mariana Cobra, a fiscalização no programa é algo que acontece com frequência. Averiguações e auditorias são procedimentos de praxe do governo federal. Então, todos os anos, nós passamos por listagens de famílias que não cumprem os requisitos, os critérios legais para fazer parte do programa. Então, isso é uma forma de manter os dados com qualidade, para que seja pago apenas para as famílias que de fato precisam. Mariana explica quais as principais irregularidades para o benefício ser suspenso ou bloqueado. Geralmente é quando uma pessoa encontra uma colocação no mercado de trabalho formal e não informa a unidade a tempo. Esse tempo seria uns dois meses. Demora mais do que dois meses para informar dentro do Cadastro Único que a família está com um membro com trabalho formal. Então, uma renda formal, um benefício previdenciário. Então, nessas situações que o governo federal identifica que essa família está omitindo algum tipo de renda, essa família é notificada a prestar informações e a atualizar o seu cadastro. Isso não quer dizer que ele vá cancelar de forma imediata. Existem notificações, assim como famílias que recebem um BPC ou que algum dos membros precisa fazer um cadastro para outro programa social por desatualização. Então, existem vários motivos para o governo federal colocar essas famílias num pente fino. Desde o início do programa, são muitos os questionamentos a respeito de pessoas que não têm direito, mas que recebem o benefício. A coordenadora explica se isso pode ocorrer. Hoje em dia, entrar para o programa Bolsa Família, não sendo perfil, é um pouquinho mais difícil. Não posso dizer que seja impossível porque os sistemas não são imunes de falha, né? Mas só se acontecesse uma falha muito drástica para que essa família consiga. Porque hoje em dia, o cadastro único, ele comunica quase que em tempo real com o cadastro do Quinis, com a RAIS da Caixa. Então, o Dataprev, esses sistemas que se conversam, ele consegue apurar se essa família está omitindo alguma renda. Então, se ela não recebe Bolsa Família e cadastra, ela vai constar no nosso sistema como família não habilitada. Quando acontece isso, é porque existe alguma omissão de informação. Em Três Lagoas, 7.967 famílias recebem o benefício do governo federal. Em dezembro do ano passado, mais de 5 milhões e 400 mil reais foram destinados ao pagamento dessas famílias somente em Três Lagoas. Estamos aí com um número estável. Isso demonstra que a nossa folha de pagamento, ela é uma folha de pagamento atualizada. Que a gente trabalha todas as listagens com muita responsabilidade. Para que essas famílias que, eventualmente, arrumam um trabalho formal não sejam prejudicadas. Até porque existe a regra de proteção. Então, a família não é punida por não falar... Assim, ela só é punida se ela não fala a verdade. Mas se ela procura uma das unidades CRAS e informa essa nova renda, ela não será punida. Ela pode ter acesso ao programa Bolsa Família, num corte de 50% do valor do benefício, por até 24 meses. O valor médio pago do Bolsa Família em Três Lagoas é de 681 reais e o mínimo pago pelo programa é de 600 reais. Ninguém pode receber menos que esse valor. Em alguns casos, famílias recebem valor superior, podendo ultrapassar mais de mil. Mariana explica que com a reformulação do programa, não existe mais o termo família em situação de extrema pobreza. Extrema pobreza, hoje em dia, o governo federal não trata mais essa terminologia. Ele retirou da análise do ministério essa terminologia extrema pobreza, porque todos agora encontram-se numa listagem só. A diferença é que, antigamente, as pessoas que estavam em extrema pobreza e não tinham filhos, eles recebiam um benefício chamado básico, de 89 reais. Hoje, não existe mais essa distinção entre pobreza e extrema pobreza, porque todas as famílias recebem um mínimo de 600 reais. E também existe uma análise de renda per capita, que essa família tem que alcançar uma renda per capita. Então, vai receber um mínimo de 600. Podendo chegar até? Até o limite da composição familiar. O governo não estabelece. Ultrapassar de mil? Pode, facilmente ultrapassa de mil. A dona de casa, Rosileide Maria de Jesus, é beneficiária do programa Bolsa Família Anos. E também estava recebendo 600 reais, mas agora o valor reduziu. Ela não sabe explicar os motivos, mas acredita que possa ser devido ao empréstimo feito, o qual ela achou que já estava pago. A dona Rosileide diz que o benefício é muito importante. Dá muito, muito, muito. Porque eu não tenho outro, né? Faço faxina, alguma vez eu vou fazer faxina. Eu não tenho outro. Só esse mesmo. É assim. Trabalhar fora fica difícil registrar? Fica difícil registrar, eu nunca trabalhei. Não tenho estudo. Aí pronto. Então é assim. É um benefício que complementa. É. Muito, muito. Ajudava muito, muito.